Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos vocês, amados, que estão conosco aqui nas redes sociais. Momento maravilhoso, momento da oração, a oração no monte, onde vamos clamar a Deus ao teu favor. Vamos apresentar a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho nas mãos de Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel, clama a mim, responderei-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes, o que não sabe. Amado, o segredo da vitória está no clamar. Temos o exemplo na Bíblia Sagrada dos Patriarca, que clamava a Deus, e Deus respondia. Hoje, querido, não é diferente, o nosso Deus não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. É somente nós clamar, é somente nós crer e tomar posse daquilo que ele tem preparado para nos entregar. Convido a você, meu querido, convido a você, minha querida irmã, deixar teu afazer por um instante e prestar-se bem atenção nesta oração e tomar-se posse de tudo que será ministrado nesta oração. Vamos falar com Deus, mas antes da oração, peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, Deixe o teu like aqui no vídeo, faça os teus comentários e plugamos o sino das notificações para todo, para você ser avisado na próxima oração que será colocada aqui no canal. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai, entro na tua presença, Senhor, para te clamar, para invocar teu santo nome, para pedir a bênção, para pedir o livramento. É oração, ó Deus, que estamos te clamando, Pai. Estamos aqui, ó Deus, na oração. Estamos aqui no santuário da oração. Estamos alegres, estamos felizes, porque estamos clamando ao Senhor. E aquele que clama tem resposta. Aquele que ora tem resposta. Aquele que ora tem vitória. Cremos, Pai, que a vitória vem, vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eis que a tua mão, Pai, não está encolhida. Entendemos, então, se ela não está encolhida, ela está erguida para nos abençoar. Intercede neste momento de oração por esta vida, Senhor, que está ouvindo esta oração. Olha aí, Pai, este homem, esta mulher, deixou o teu afazer para ouvir estas palavras. Mas peça ao Senhor que abençoa, que repreende as enfermidades, todo tipo de dor, toda inflamação, hernia, caroços. Em nome de Jesus Cristo, venha desaparecer. Protestade do inferno, pelo poder do sangue de Jesus, venha desaparecer. Doença não resiste, poder da oração. A oração tem poder, a oração é a chave da vitória. E a oração se move em tuas mãos. Oh, bendito Deus e Pai, vai queimando, Jesus. Vai queimando toda a bruxaria, toda a obra de macumba, toda a obra das trevas, macumba do inferno. Em nome de Jesus, saia desta vida. Saia do trabalho deste homem. Saia desta casa, demônio. O sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus te repreende. Meu Deus, eu creio no poder da oração. Eu estou clamando, Pai. Eu estou invocando o Senhor aqui agora, pedindo ao Senhor a tua bênção. Pedindo ao Senhor, meu Pai, que o abençoa, livra de todo o mal. Repreende todo o mal, Senhor. Grande Deus, eterno e soberano Pai. Alcança agora os lar, Senhor. O casamento, ó Deus, o abençoa. Ó Deus, repreende a fúria do inimigo. Satanás está destruindo muitos lar. Satanás está jogando por terra todos lar. Mas o lar que tem o Senhor, ele não tem poder. O lar que é alicerçado nas armaduras do Senhor, ele não tem poder. Mas eu peço a ti, Pai. Vai brindando este lar. Vai bloqueando esta casa com o teu poder. Com a tua misericórdia, com a tua unção. Não deixa, Pai, que o inimigo venha roubar a bênção. Esta irmã está pedindo. Este irmão está te clamando, Pai. Eu oro neste momento pelos pastores, pelos presbíteros, pelo diaconado. Eu oro também pelos levitas, Pai. Ó Deus, os conselheiros, ó Pai. Deus poderoso, Deus bendito e eterno, Pai. Os cooperadores da tua obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Estão sendo apresentados, neste momento, estas pessoas. Daí a tua bênção, meu Pai. Daí a vitória. É que eu te peço e te agradeço. Crendo no milagre. Dá tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É isto aí, meu querido. Vai tomando posse. Que foi ministrado nesta oração. Amado, receba a tua bênção, receba a tua bênção, receba a tua vitória. Que Deus, nosso Pai, continue derramando chuva de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. E venha te conceder muitas vitórias. Amado, receba a tua bênção. Receba a tua bênção. Tudo que foi ministrado através da oração. Convido a você, minha irmã. Convido a você, meu irmão. Levantar as mãos e tomar posse. E dizer comigo, eu creio. Eu creio na minha vitória. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha vitória. Porque Deus já me abençoou. Através da oração. Que Deus o abençoa. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor. Amém. Amém.